Muito obrigado por vocês se juntarem comigo Eu sou o Jascônia, eu tô aqui de volta com The Infected Hoje eu vou precisar fazer as visitas ali nos extratores Que deve estar tudo cheio Inclusive eles já devem ter parado de funcionar E... Cara, eu quero ver se eu consigo terminar essas janelas, fazer vidro Eu preciso caçar um porco Tô com... Essa decepção aí de não encontrar um porco Eu vou procurar um porco hoje, cara E... Deixa eu ver o que mais Eu vou deixar a madeira de lado Queria fazer um extrator de solo argiloso Um ou dois Tá? Eu não tinha salvo a última... Amanhã Tinha guardado esses itens Vamos botar eles aqui na Ford então Eu pedi pra você deixar o like aí e se inscrever, pessoal Como você faz isso Me deixa muito feliz E me ajuda muito Beleza? Vamos continuar Essa aventura, essa casa que tá linda Presídio Presídio Né? Presídiozão Presídio estiloso Olha o biocombociante Faltou a... Tá tá dura Depois eu guardo lá Eu quero deixar umas coisas na Ford Pra poder sair meio que logo, né? Porque eu acho que talvez eu demore pra caçar esse urso Vamos comer um... Ranguinho aqui Vou comer um desse aqui Deixa eu ver se eu tenho um rango aqui Não tem Então eu vou levar O que que vai aumentar aí? Opa! A resistência é só... Ah, falar nisso, né, cara? Deixa eu ver aqui Verão Vou ter que levar uma... Uma pasta de... Paradinhas aí Pasta de... Proteção solar Vou levar esse aqui E depois eu como Essa bobra eu vou deixar também Porque daí se eu achar alguma Eu tenho espaço Cara, eu vou fazer água Porque... Tá no verão, né? Eu enchi o bico aqui Mas... Ficou bem pouco Esse é um vembi Demoniado aí Batendo Eu não vou dar bola pra ele Porque ele morre Vai morrer aqui, velho Vai acender Deixa eu Tá, vamos pegar aqui então Algumas coisas Pegar uma areia Morre, morre Mais areia aqui Vamos deixar a areia aqui Vou deixar engatilhado só Não vou... Não vou acender não Tá, eu vou ter que liberar O meu carrinho Tem aqui, não tem nada Liberar o meu carrinho pra ser Como é que tá a minha vida aqui Vamos acender Essa é a casa do poço Casa do... Aberturador Casa do poço Ele morreu por aqui? Não Então me deixa Pô, vou ter que pegar chumbo Agora que eu lembrei 59 Vamos ver se vai caber isso aqui 76 Não cabeu De 5 71 Tem que liberar esse carrinho Porque eu vou levar o carrinho Carrinho não Camionete zona Eu consigo Trazer um animar E pegar bastante itens Nos baús, né Posso levar mais coisas Na minha bag também Vou ter que guardar isso aqui Acho que tem pedra lá Eu já vou meter ele no triturador Esse cavão já tá legal Se eu parar pra pegar chumbo Eu não vou pegar o carvão Só que eu vou ficar no chumbo Tá aqui, beleza Com aí É, eu vou fazer... Eu tinha feito, acho, esse aço Mas eu não salvei aquela parte Então vamos fazer de novo Já deixo feito Se aço que eu vou precisar pra fazer a estufa Não tá saindo, né, cara Tô falando sempre essa estufa e não consigo terminar ela Tô nervoso Porque não tenho comida boa Fico fazendo as pressas ali A comida Beleza, vou botar essa areia aqui Esse ferro vou queimar aqui Tem alguma coisa aqui? Essa parada? Oh, rapaz Tem um monte de coisa Três, fazer vidro Mais vidro, vai sobrar material Ótimo Beleza Isso aqui deu pra fazer ferro E... Na verdade, eu preciso usar Pra consertar as secas, né? Né? Porque veio o Wave E eu não consertei nada Nossa, é verdade Meu Deus, amado Tem cobre ainda, cara Tô encobrado aqui Essa flecha Cadê? Essa argila Eu quero botar aqui pra fazer uns... Uns potinhos Essa pedra vai pro triturador Antes disso aí Eu vou desligar a casa do poço Só quero ver se encheu ali As frutas tão crescendo Deixa eu ver esse cobre agora Tá Só conferir, né, cara? Não tem nada Aqui, porque... Tenho certeza que vai ter Um monte de material nos extratores Deu mais Deu mais Tá, vou botar dois pra cá E esse cobre eu vou ter que deixar pra queimar Ele não é urgente Também não tem espaço mais na forja Cobra eu vou fazer o quê? Parafuso Partes elétricas E alguns captadores de eletricidade Penel solar, talvez Na início eu podia fazer os penéis solares Uns 10 Bateria, na real Teria, acho que, mais urgente Olha Fechou certinho o baú, ó Coisa bonita Então fechou Vamos tomar um Um rango aqui Enmatado Quase que eu esqueça de pegar minha água Vou levar mais água Vou levar mais água aqui Vamos pegar A pasta Cadê a pasta? O guarda-pasta Hum Não tem mais pasta Deixa eu ver o que tava aqui Ah, tá aqui, rapaz Vamos levar Vamos levar três Porque o sol tá na pinha, né Certo? Pegar essa água potável Deu o gás de fogo Economizar Mojar Mojar essa água Tem alguma coisa Minha bag Tem um ranguinho aqui Desperto Beleza Beleza Ah, esse baú Eu tenho Acho que eu tenho um bicho ali no carro Quer ver? Aí, eu falei Também que eu vi, cara Pega Também que eu vi Não ia conseguir trazer outro bicho Olha a velocidade da parada Cara, eu nem terminei de falar ali, né Deixa eu desligar aqui pra abrir É O seguinte A parte de deserto Que é essa parte onde eu tô agora Tem ovelha e lobo A parte de pedra É Cabra E Cabra e porco Toda a parte verde De grama É urso E cervo E galinha e guaxinim Tem pra tudo que lado Então, essas são As localidades Vamos ver aqui Com certeza Deve estar cheio Aí, eu falei Lembra-te Bom, né O ruim é que ele fica funcionando Sem catar nada 77, 76, 74 Vamos coletar aqui Vamos ali pra região Do Das rochas, né E Acho que antes de pegar o cobalto Eu vou começar Fazer um pente fino Pra encontrar Um urso Um porcão Meu Deus Eu falo urso sempre Eu gosto de caçar urso Que vem bastante carne Mas pra vir um porcão mesmo Pra fazer o bacon Pra fazer o guisado de bacon Aí Quero ver qual é Qual é que é Olha, cara Faltou espaço Para mim hoje Maravilha Vamos ver se pegou mais um Não Não Levar essa pedra Pô, muito bom Acho que o alumínio Vem menos Agora é o seguinte Deixa eu ver Já entrei na região Das pedras Eu vou Vou dar um tempo aqui, cara Procurar um Porquinho Eu espero que eu não demore muito pra achar E chuchuzinho pra lá Tá, eu vou primeiro pra esse lado Que é Mais curtinho E se eu achar ele muito longe Eu vou ter que levar o caminhão Isso se é aqui mesmo Que ele tá, né Se é que não é aqui Consigo nunca mais ir porco, cara Então Cabra eu já peguei Algumas Ovelha também Agora o porco não Acho que o porco Peguei uma ou duas vezes Máximo Nada, hein Sem sinal de vida Vou dar uma andada Mais pra frente O bom é que ele não se assusta Quando chega perto Ele Não tem medo Eu já tô entrando na grama É Aqui pra trás parece que ainda é pedra Cara, eu tô quase aqui na estrada E nada Mas a região é grande Eu vou até em qualquer lugar Vamos pegar aqui Uma altitude Eu vou levar ele até o carro Vou trazer o carro até ele Nossa, é muito grande a região Ó, lá tem um bicho Isso é uma galinha Achei Achei Achei, achei Olha ali Vê, vou tirar nele Ele vai vir até aqui Onde eu tô Vamos fazer melhor Vamos ver se eu atirar nele Ele vai até perto da estrada Se eu correr Se eu correr Aí, ó Vamos correr até perto da estrada E vamos ver se ele vai parar aqui Ele tá vindo Ele vai tirando a cabeça Ó, vem ele Vem neném Vem neném Ah, morreu Vou pegar o carro Que da hora, velho Que da hora Só espero que eu não perca ele, né Ah, tá aqui Já falei Tem a minha flecha Tem a minha flecha Não Ah, tá ali Já falei balão Olha ali, parece um Boneco Pego, corre Pego Corre Põe no caçamba Beleza Vai chover agora Vamos ali no cobalto Que eu tô do lado Ó, bem aí do lado Tá, então eu já me liguei Que nessa região tem pouco Aqui perto do cobalto Seria interessante Caçar pra cá, então, né Vamos pegar logo isso aqui Valeu, recheado Recheado O alumínio deu boa Vamos ver se vai dar boa Com o cobalto também É o alumínio Lavou a égua hoje Lavou a égua, filho Deu de 10 a 0, hein Uma pedra também boa Fazer no triturador Encheu mais um bolo de pedra Vamos lá pro cobre E se der lá no cobre Vou pegar um chumbinho, né Cara Não Aí o chuchuzinho Vou deixar Tô cheio de comida Melancia também Boa Olha a hora Quase 4 da tarde Eu vou tomar uma água Vou comer Isso aqui Vou completar um pouco Ah, o cobre tá meio vazio Porque Eu peguei quando eu vim pegar chumbo, né É isso aí Ah, massa Porque tô cheio de cobre lá também Eu vou parar e pegar um chumbão aí Não demoro tanto Encher algumas bags de chumbo Pra fazer o aço Vou botar o cobre junto Misturar, não tem problema Vamos lá Deixa eu ver que horas tem Eu vou tentar ficar Sei lá Uma ou duas horas aqui Pegando chumbo Meu Deus do céu Seis e dezenove Passei do meu tempo Engraçado que hoje Não veio nenhum escorpião Me arrebentar Nem vou guardar esse material Já vou pra casa Nossa, seis horas já Eu fiquei só catando item Fora de casa Ah, pena O tempo não rende Opa, 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 opa Eita Sobe 4x4 Vamos desligar Vamos lá É... Tô carregadaço, né Vamos guardar então um pouco de material aqui Onde eu vou fazer aço O resto eu vou botar na... Não, volto Vou botar no... Tritura do Zão Vamos ligar essas forges Botar carvão nelas também Pro ser carvão Eu já vou botar Essa argila eu vou deixar aqui Tá É... Preciso fazer aqui do porco Fazer esse aqui Talvez... Eu acho que não consigo mais tirar esse cara daqui Não, mas eu podia fazer outra mesa Se eu quisesse fazer o porco Eu vou precisar de outra mesa Vamos fazer o aço E... Deixa eu tomar uma água Não acho que eu esqueça Tá Como é que eu tô de óleo aqui? Não pode deixar encher esse óleo, cara 60 já Chega 100 e ele para de produzir Aí, 184 Lindo Um chuchuzão aqui, ó Vou pegar esse chuchu As árvores aqui já cresceram Cortei faz pouquinho tempo Cresce rápido Pegar o chuchumão 59 quilos 62 Se eu consigo pegar essas pedras 67, 69 Deixa eu pegar esse aqui Agora foi demais Fazer aço Mentinhas Argila Argila Vamos lá Vou botar o... Areia aqui Meu, ele já consumiu Deve ter muito Deve ter muita areia e... Fragmento de metal Aqui já fez Nossa, que rápido E rápido Botar o aço Não tem aço Ah, eu tô longe Botar você Será que eu boto cobre? Acho que não Vou fechar Fazer o que é importante Primeiro Cobre cobalto Aqui Tem mais espaço Minha nossa senhora Deixa eu ver se tem espaço Pra cá Ferro Ainda faltou espaço Deixar o chumbo aqui Repego o minério de ferro E faço aço Vidro Vidro até que tá legal Acho que eu vou conseguir Distribuir pelas janelas Esse vidro Voltinho E... É... Não tem o que fazer Eu vou ter que fazer Mais um armário Aqui Ahn... Não tem o que fazer Ranhura pra trás Essa parte mais clara Pra trás Agora eu descobri, cara Dois anos pra descobrir Isso aí Agora a parte da frente De trás desse armário Caso do poço Tem que desligar Tinha ouvido parar Minha... Minha máquina Achei que tinha acabado A energia até Dez Quinze taubas Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze Trecho, quinze Quinte Show Vamo tirar você Já bota ali Cabinito Tá Vamo ver se eu consigo Botar isso tudo aqui Não vai dar Não vai dar Não vai dar Já preciso de outro armário Beleza? Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui nesse carrinho. Tem mais chumbo. Olha. Cobalt e alumínio eu vou deixar. Pedras eu acho que eu vou levar. Eu vou levar. Levar essas pedras. Vou botar no triturador. Daí faz areia, faz vidro. E areia também faz cimento. Areia também faz tijolo. Tijolo acho que é a primeira coisa que eu vou precisar. Areia e argila. Tem até que confirmar se é isso mesmo. 78, 76, 75, 3. Fechou. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso. Não lembro. É isso aí. Agila e areia. Faz uma pá de tijolo. Então essa areia nem toda eu posso gastar para vidro. Tem que guardar. Beleza. Vamos tirar aqui e fazer. Cadê? Fazer mais um aço. Queimando a toa agora essa forge. Ah é. Que pena. Pena. Eu vou. Tem espaço aqui. Tem. Tem que fazer aço. Tem que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. o que eu vou fazer? Beleza, eu tenho um preguinho ali para guardar, deixa eu ver aqui, precisava de mais um armário para o ferro, depósitos, ferro. Eu vou botar, né? O alumínio podia queimar, ah, podia queimar esse alumínio, mas eu queria fazer o rango, botar certinho, aí tá bom, acabei com as minhas tábuas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Vamos lá, vamos guardar esse ferro que está jogado por aí, beleza, só tem carvão, beleza, e meu Deus, nove e quatorze, não é fácil, né? Não é fácil. Eu ia levar o porco, mas não adianta. Vou botar o material aqui, no triturador, desligar esse triturador, precisava fazer mais energia para poder dar conta de tudo, porque a geladeira não pode deixar desligada, senão vou ficar muito, muito nervoso. Deixa eu até conferir isso, menos quinze, ó, com menos quinze. Tá aumentando o déficit aqui, vou ter que desligar o triturador. Tudo bem, ele já deve também estar quase cheio, explodindo. Chega uma hora que, quando ele enche, ele não produz mais. Tem pedra. Vamos pegar aqui, já que a foja está acesa. Vamos deixar esse material lá. Depois eu corto aquele urso, faço a comida. Tem espaço para alumínio aqui, ó, em dois armários eu posso encher com esse alumínio. Então, vamos botar. O alumínio veio bastante. Tem um ferro? Não, mais aço. Que beleza. Olha só. Tem vinte aços. Trinta aços. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinquenta e seis. Vou pegar um pouco de cobalto. Encher aqui e aproveitar a viagem. Cinquenta e quatro. Beleza. Dá mais. E agora, encheu tudo. Deixar aqui. Eu sei que já vai ficar pronto, mas eu tenho que fazer um pouco de outras coisas também. Como, por exemplo, cortar aquele bicho. Está aqui. Tá, eu tenho que botar um pouco de carne. Tem que fazer com essas abóboras. Mas eu estou com a batata aqui. Não. Já destruiu comida. Tem que fazer mais geladeira. Tomar mais energia e fazer mais geladeira. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar mais batata. Vamos ver se está tudo crescido. Vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos plantar de novo. Vou pegar uma cebola para fazer ensopado. Então, vai uma cebola a mais. Uma, duas, três. Eu tenho duas abóboras. Consigo fazer com ela. Planta. E uma cebola vai de ensopado. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho água? Sim. Ah, mas já tem um ensopado aqui. É isso? Sopa de cebola. Aí, garoto. Aê, rapaz. Vou pegar três aqui. Fazer uma tigela. Vou fazer duas tigelas já. Ó, tem um servo aí. Agora eu não te quero, seu louco. Ah, deixa eu guardar aqui. Já tem até um... Um carvãozinho aqui para queimar. Tá, vamos acender então. Bonito. Vou botar aqui, água potável. Uma cebola para fazer a braguetes. Vou pegar uma carne na geladeira. Na verdade, eu tenho que pegar uma. Duas carnes, né? Certo? Então vai, pá, um, dois, três, cebola, carne. Pá, um, dois, três, cebola, carne. Criar. Deixa você aqui fazendo. Vou pegar milho agora. E batata, né? Uma batata daí. Vou pegar desse lado. Vou pegar um milho. Acabou a batata desse lado. Tem só quinhentos do outro. Sempre lembrar de plantar, cara. Se não, fica sem. E não adianta. Deixa eu pegar uma lata. Fazer conserva de... Salada de fruta também. Com melão e melancia. Ficou vacilando com essa daí. Só fazendo essa daqui de vitamina. Eu já tenho. Aí eu... Essa aqui já deu de certo, né? Sopa, já deu. Posso pegar. Ótimo. Vamos fazer então a de melão. Melancia. Vou pegar o melão da duas. Melancia da duas também. Deixa eu ver se eu tô com espaço na ideia. Não vai ter espaço. A não ser que eu coma esse. Ô delícia. A sede aumentou. Tá. Mas não vai ter espaço mesmo assim. Vamos com calma então. Preciso se agonhar. Preciso se agonhar. Deixa eu cortar esse melãozão. Fatiar ele em dois. Explan. Tá aqui. Matinhas. Tem duas mesmo, ó. Perfeição, ó. Bem na medida. Aí... Consegui acordar antes das cinco, ó. Muito cedo. Muito cedo mesmo. Pô, deixa eu ver aqui. Queria fazer... Deixa eu pegar o carrinho aqui e ir embora. Queria botar essas madeiras que tão sobrando. Já lá em cima, antes que o dia clareie. Pô, deixa eu encher aqui com esses troncos. E tem que fazer as janelas, mas as janelas eu acho que é muita coisa. Por enquanto, né. Vou pegar as tábuas aqui. Essa porta já tá aberta. Não lembro de ter aberto essa porta. Tomara que eu não fique cansado no final do dia por ter acordado tão cedo. Eu ainda não sei onde botar esses painéis solares, por enquanto. E turbinas eólicas. Eu não queria botar aqui em cima. Queria deixar livre. Um visual limpo, saca. Não queria... Poluir com o painel solar. Então por isso que eu pensei em botar em outro lugar. Painel solar e turbinólico. Monta-teto. Falta esse aqui ainda. Aí. Madeira e tronco. Beleza. Certo. Vou fazer pro outro lado. Ótimo. Mais um aqui. Gira. Fechou. Não vai ter madeira. Nossa, tem uma. Tá, o tamanho acabou. Tá, vambora. Deve ser pela escada. Cara, eu não tô enxergando. Tá tão escuro ainda. Não tô enxergando. Vamos acabar com essas madeiras. Porque daí eu posso catar mais. Já poupo espaço aqui. Vou botar onde der lá em cima. Essa aqui depois eu vou botar pra fazer tábua. Inclusive eu já posso botar agora pra fazer tábua. Vou esperar lá em cima colocar. Ah, depois eu boto pra fazer tábua. Pô, chuvinha. De manhã cedo, hein. Só pra desanimar. Só pra desanimar. Eu fico até tonto subir as escadas aí. Tanta escada. Vamos terminar esses chãos primeiro aí. Depois eu faço as paredes. Emparedadas aí. Retangulares. Tá o chão. Ótimo. Puxo o carrinho pra cá. Eu não sei se vai ter mais um andar não. Acho que vai ser só... As torres tem quatro andares. E a base... No todo, três andares. Deve ter aquele formato... Bacana de... Castelo, sabe? Beleza. Vamos botar... Essas tábuas onde faltou não. Porra, só falta... Já coloquei em tudo. É. Já coloquei em tudo, rapaz. Tudo. Esse escorrimão vai o que, né? Esse escorrimão. Paluastra. Tora, 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 tora. Tudo tora. Bom, deixa... Deixa assim. Deixa assim. Vamos descer. Vou ter que botar mais... Ah, tá. Vou ter que botar um aqui. Então eu tenho cinco. Vai dar. Parece que eu terminei. Tem mais uma pra fazer. Mas é certo. A vontade que eu tenho de me jogar aqui de cima. Eu acho que eu vou quebrar as pernas, o pescoço. Quebrar até o jugular, se eu me jogar aqui de cima. Eu só vou precisar de três agora. Mas vou mexer e já fica pra posteridade. Peguei toda a madeirinha. Tá. Vamos botar um pouco de... Já que eu não tenho tábua, eu tenho que alimentar, né, cara? Depois eu vou precisar. Tô sem tábua aí. E as janelas vão vidro de graveto. As lenhas eu já coloquei em tudo. Isso é uma beleza, mas... O graveto... Nem eu tava rindo, né? Só são duzentos e sessenta gravetos. Cadê? Ah, tá aqui. Duzentos e sessenta, é. São... Vinte e seis janelas. Cada janela, dez gravetos. Calcule, carcule. Aê! Fechou o fechante. Tá? Então todos os andares das torres estão prontos. Eu tenho que terminar essa bagaça aqui. Eu acho que eu já posso botar essa madeira. Não tem problema. Vamos descer. Ah, cara. Eu vou fazer esse porco. Nem que eu tenha que morrer. Pelo menos uma refeição com ele eu vou fazer. Tá? Olha ali. Que bicho feio. Vontade de comer alface. Pode olhar essa cara. Dá vontade de desistir de comer ele. Vai pra mesa. Eu tive que cortar o porco, né? O porco. Agora eu tava chamando o urso de porco. Antes eu chamava o porco de urso. Vamos fazer então um pouco da carne do urso. Um, dois, três. Cebola. Porque daí eu aproveito ela também. Cebola. Beleza. Vamos botar aqui. Mistura de torta de batata. E agora eu quero fazer aquele fígado. E deixa eu lembrar só. É, preciso de batata. Cara, agora que eu tô com o dia raiando eu vou ligar essa parada aqui. No caso do poço. E daí eu vou ligar também o triturador. Que bom que eu tenho bastante batata. Preciso de batata. E preciso de cebola. Eu ainda tô pra ver o que vai faltar aí. Tá? Pelo que eu vejo, a cebola... Pouca. Mas eu precisava de mais cebola. Vamos botar aqui então isso aqui. Vai uma carne. Vai um fígado cru. Vai uma cebola. E vai uma batatinha. Batatinha quando nasce. Aqui beleza. Vamos botar uma água... Pra cá. E eu já aproveito pra fazer também um acebolante aí. Sopado de cebola. Vamos ligar esse breguetes. Como é que eu fiquei aqui? Tô com bastante carne ainda, tá? Bastante carne. Acho que se eu cortar esse bicho aqui... Ah, eu posso botar no... Posso botar aqui no negócio. Tá aqui no secador então. Já me elimina um pouco. E eu acho que é isso aí. Talvez agora eu já consiga cortar e não morra. Tô com as mãos sujas? Deixa eu ver se eu... 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 Eu achei que tu tava... Não tinha me lavado. Mas eu me lavei. O que que foi, filho? Tu tá com sede? Tô aqui no biquinho. Fechou. Vamos cortar essa coisa horrorosa. Guardar a pele dele aqui. Banha dele aqui embaixo. O que que ele me deu? Me deu umas carnes e uns bacon. Um bacon cru. E um fígado. Cara, que massa. Ele dá um fígado também. Porra, o porco é o melhor bicho de todos então? Porque ele dá tudo. Ah, ele... Ele dá tudo pra ti, velho. Ele te dá a carne. Pra fazer com abóbora. O fígado. Pra fazer com carne. E batata e cebola. E o bacon. Deixa eu ver aqui. Que 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 vai o bacon. Que eu não lembro. Não lembro que eu nunca fiz, né? O bacon vai o que? Um ovo. Que eu tenho. Bacon cru. Batata e cebola. Uhum. Uma cebola. Uma batata eu tenho. Vamos pegar. Vou pegar mais batata. Pô, fiquei feliz. Vou pegar mais batata. Tem três batatas aqui. Vou pegar um. Aí, a cebola já era. Tem que plantar mais cebola. Tem que plantar mais cebola. Depois eu tenho que plantar uma estufa só de cebola. O que foi? Bom, vamos pegar. Vamos pegar. Os ovinhos. Pegar nos ovos aí. Dois, três. Tchamp, tchamp, tchamp. Oh, beleza. Maravilha. Maravilha. É legal que essa mistura de torta de bacon aqui não vai carne, né? Vou fazer mais. É preciso de cebola. Vou ler. Plantar. Quantos ovos eu tenho? Ah, agora é interessante pegar esses ovos tudo aí. E ir atrás só de porco, velho. Esqueci da batata, né? Cavalo. Batatinha. Muita emoção. Muita emoção. Pena que só tem lá na PQP esse porco. Pã, 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 pã. Quero ver ele pronto aí de seguindo. Quero ver pronto. Vamos comer aqui um breguete desse. Mais uma resistência só. Vamos ver como é que fica isso aqui. Botar mais dois. O ovo vai com casca e tudo. Oh, que nervoso. Eu consigo botar o porco no secador? Será o bacon? Não. Que nem o peixe. Também não dá. O fígado também não dá? Não. Tá. Ah, que massa, velho. Tô contente. Quero ver... Dá menos quatro de sede. Ele aumenta cinco pontos de carboidrato. Cinco de proteína. Dá um ponto de gordura. Jura, né? Uma refeição dessa dá uns quinhentos pontos de gordura. Dá duas vitaminas e cinco de energia. De carne tira menos doze de sede. Sessenta de proteína. Quarenta de gordura. É esse do fígado. É o melhor doze. Isso aqui é tipo um omelete, ó. Olha só, é um omelete mesmo. Mais um ponto de vigor. Que magnífico. Então aqui tá os três, né? Deixa eu pegar um aqui. Aqui tá os três, as três refeições. Torta de batata. Guisado de carne. Torta de bacon. Tá, eu vou botar então o outro pra fazer. Eu vou preparar as outras comidas. Bom, então é isso aí. Rapaziada. Galera. Meus amigos. Hoje foi um dia, tipo, coletar coisas, né? Mas consegui aí pegar esse porquinho, que já tava fazendo tempo. É... As coisas estão se encaminhando, tá? Processei alguns recursos importantes aí, que nem o aço. E... Peguei um pouco de chumbo. Dá pra fazer mais energia agora. Botar mais máquinas de tuneiras, talvez. Extrator de solo argiloso. E principalmente, começar a fazer estufa de carnes ali. Né? Então é isso aí, galera. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até agora. Peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Quando você se inscreve, me ajuda muito. Me dá um grande apoio. Eu fico muito feliz. De verdade. E eu vou ficando por aqui. Esse foi The Infect. E até o próximo.